Fala Tubarões, vamos para mais um vídeo aqui, Bitcoin dentro de uma Triângulo Zerim, dentro aqui de uma região que não me cheira nada bom, não me cheira nada bem. Estamos dentro de uma estrutura onde temos topos cada vez mais descendentes, olha aqui, vários toques, vários toques, e a gente tem um volume meio que lateralizando aqui. Então a gente tem um indício que esse microsuporte poderá romper. Tivemos ontem uma notícia até legal dos juros americanos, só que não foi o suficiente, não foi o suficiente para o mercado estar conseguindo segurar, eu acredito que o principal motivo é o volume, Bitcoin até deu uma reagida, uma esboçada, mas o volume ainda está muito baixo, o volume está muito baixo ainda. Eu consegui descobrir que o Bitcoin está dentro de uma estrutura de canal de alta, então ele está dentro de uma estrutura de alta em longo prazo ainda, olha aqui, então isso aqui é bom, vai continuar subindo no longo prazo enquanto permanecer acima dessa LTA, beleza? Enquanto estiver acima dessa LTA, basicamente o movimento vai ser esse aqui, ó, baixa aqui, baixa aqui, baixa aqui, baixa aqui, aí baixa aqui, tá? Então a gente tem que prestar atenção nessa movimentação, meus nobres, nessa movimentação, beleza? Vamos ver como é que está o gráfico semanal, gráfico semanal, MACD apontando para baixo, vamos ver como é que está o desenvolvimento aqui no mensal, gráfico mensal, candlestick, mais um mês onde a gente tem uma lateralidade nessa resistência, né? Então já é o terceiro mês, tivemos fevereiro aqui, ó, tivemos esse candle de março, aliás, tocando nessa região de resistência, mês de abril, spinning top, isso aqui é um candle de indecisão, candle de indecisão na resistência não é muito legal, Temos que prestar atenção nesse candlestick do mês de maio, ele não pode fechar de uma forma que se chama maruboso, o maruboso é basicamente um candle desse tipo aqui, ó, um candle vermelho, tá? Então se for um candle desse tipo aqui, um candle vermelho é um candle de baixo, não vai ser nada de interessante, não vai ser nada bom, beleza? Mas é aquilo, galera, o principal motivo que está fazendo o BTC ficar desse jeito é a falta de volume e ele está grudado dentro dessa resistência, que é uma resistência muito forte, beleza? É uma resistência muito forte. Vamos ver como é que está o SAP500, SAP500 também não pode perder essa região aqui de suporte, senão vai lá para baixo, vai vir para cá para 3930, beleza? A notícia de ontem também não foi o suficiente, mas eu acredito que mês que vem o FED vai manter a taxa atual, que é 5,525, não vai aumentar, beleza? Então tem uma estatística que diz que 83% de chance dele manter. E eu quero muito ver a reação do Bitcoin nisso aí, beleza? Vamos analisar a gala, me mandam toda hora que eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram, inclusive me sigo aqui no meu Instagram, estou colocando conteúdo todos os dias aqui, mostrando meus bastidores, eu abri uma caixinha de perguntas hoje, vá lá e já manda sua pergunta, que vai ser uma honra tirar a sua dúvida, beleza? Me sigam aqui. A gente começou a soltar conteúdos novos aqui, então está bem interessante, beleza? Então me sigam aqui. Vamos ver como é que está o Crypto Bubbles, as bolhas, mercado mais derretendo do que subindo. E não importa se o mercado está caindo, se está subindo, porque quem está aqui dentro da nossa sala de sinais, bebe direto da fonte. É um grupo onde passamos as melhores recomendações de compra e de venda. Então sabe aquela pergunta, aquela dúvida muito grande? Alexandre, qual a melhor criptomoeda? Está aqui dentro. Vem para o grupo de sinais, o link está aqui embaixo, que você vai receber as melhores recomendações de compra e de venda. Olha aqui, a gente passou uma operação de long na tomo, todos os alvos batidos aqui, um enorme lucro, beleza? Um enorme lucro. Então vem para cá, vem para a sala de sinais, que você vai ter ali um bom rendimento. Acabamos de mandar uma atualização, a operação na Waves de short, quatro alvos batidos. Então, cara, corre lá, vem para o nosso grupo de sinais. O link está aqui embaixo, últimas vagas disponíveis. Agora vamos voltar para a análise da gala. Gala explodiu. Tivemos uma alta de mais de 300% e agora uma correção. E agora a gala, ela está em um ponto muito importante, que é o ponto de 61% de Fibonacci. Ela tem que segurar aqui. Por quê? Porque aqui ainda é uma confluência no gráfico semanal. Então fez isso aqui, precisa segurar para continuar uma nova movimentação. Não pode perder de maneira nenhuma 61% de Fibonacci. Nesse caso aqui, vamos colocar um fundo até... até esse suporte aqui de 0,02370. Por quê? Porque está muito grudado ainda em 61% de Fibonacci e está relativamente próximo de 78% também. Beleza? Então pode segurar até 0,02398. Tinha me perguntado o que eu acho para a gala, qual o futuro dela. Cara, eu acredito que depende da movimentação do Bitcoin, obviamente. Então o Bitcoin caindo, derretendo, isso influencia negativamente as criptomoedas. E a gala não é diferente. Isso é óbvio. Óbvio, né? Isso é óbvio. Mas o projeto da gala, ela tem fundamento. Ela abriu um braço para o setor de música, streaming de música. Então ela quer trabalhar como se fosse o Spotify também. E ela está abrindo um braço para o setor de filmes. Então ela está expandindo de uma forma bem interessante. Além da gala também ter comprado um estúdio de jogos mobile, onde colocou dentro da gala mais de 20 milhões de usuários. Então eu acredito sim que ela tenha futuro. Beleza? E agora vamos analisar a PEP. Criptomoeda PEP que derreteu aqui. Eu tinha falado para vocês que se ela perdesse essa LTA aqui, a bichinha ia derreter, tá? Se não me engano é essa aqui, ó. Essa ali... Não, acho que era essa aqui mesmo. Exatamente. E derreteu. Acabou derretendo. E como ela subiu de uma forma muito rápida, não deu tempo de formar bons suportes. Então é por isso que ela acabou caindo tão fácil assim. Beleza? Caindo tão fácil assim. A projeção agora para a PEP é que se ela perder esse suporte de 15,700 que ela venha para cá. Então vai ser uma queda de mais 30%. Se perder esse suporte aqui vai ser mais uma queda de 23%. Então tem que tomar cuidado. Criptomoeda de meme coin. É isso. Eu não esperava nada de diferente. Nada diferente. Já aconteceu esse mesmo hypezinho em milhares de criptomoedas memes. Milhares. Então, cara, as coisas são muito óbvias no mercado, né? Muito óbvias mesmo. Só perde dinheiro quem não tem experiência. Beleza? Quem não tem experiência. Vamos ver se temos mais alguma notícia aqui. Tivemos uma transferência parece que é do governo americano de múltiplos bitcoins, tá? Múltiplos, múltiplos bitcoins. E parece que estão despejando no mercado. Mas isso é bom por quê? Porque é mais bitcoins no varejo. E menos bitcoins na mão de balês assassinos que é o governo americano. Beleza? Que é o governo americano. Então, Tubarões, esse vídeo foi um vídeo de atualização. Se você gostou desse vídeo, esmague o botãozinho do like. Deixe seu comentário aqui. E é isso. E bora pra cima no mercado. Se você está na crise, desempregado, se você só perde dinheiro no mercado de criptomoedas, se você não sabe por onde começar, se você quer fazer uma renda extra de 500 a mil reais todos os dias, em média, com segurança, apenas com seu celular, sem precisar de muito tempo livre, eu quero te recomendar que você conheça a minha sala de sinais, Sinais Cripto Expert. A sala de sinais que tem o maior índice de assertividade nas operações no mercado de cripto. Eu vou deixar o link abaixo, eu vou deixar uma palestra, bem no link abaixo, pra você conhecer mais como é que funciona o grupo de sinais. Então, é justamente pra você que sofre de um desses problemas que eu acabei de falar. Beleza? Então, clique embaixo Últimas Vagas Disponíveis.